Um grave acidente ocorreu na BR-364, a cerca de 12 quilômetros da área urbana de Pimenta Bueno, envolvendo um ônibus comercial e um veículo ágil. O ônibus fazia o trajeto Porto Velho-Cerejeiras, enquanto o carro seguia no sentido Vilhena-Pimenta Bueno. O veículo de passeio teria invadido a pista contrária, colidindo de frente com o coletivo, que tombou de lado e capotou na margem oposta. A colisão resultou em duas vítimas sem vida. Ambos estavam na parte da frente do ágil, o motorista e uma adolescente de 15 anos de idade. Outros dois passageiros, duas mulheres que estavam nos bancos de trás, foram socorridas em estado grave, encaminhadas ao Hospital Municipal de Pimenta Bueno. No ônibus, mais de 10 passageiros sofreram ferimentos leves e foram atendidos, mas nenhum em estado grave. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros rapidamente chegaram ao local para prestar socorro e organizar o trânsito, que ficou parcialmente interditado durante o resgate. As causas exatas do acidente ainda serão investigadas, mas a hipótese inicial é de que o motorista do Agile tenha perdido o controle do veículo, invadindo a pista contrária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto